Música Bom dia meus amores, hoje é quarta-feira aqui Aqui está chovendo muito A Blanca não foi na escola de novo Porque hoje é feriado e eu não sabia Gente, eu estou ótima hoje Esse negócio de fazer vídeo diário para vocês é muito bom Eu vi alguns comentários no canal e fiquei um pouco preocupada Porque eu não quero ofender ninguém de jeito nenhum Só estou pôndo no meu ponto de vista Então Então é isso, eu fiquei meio receosa quando eu abri os comentários hoje Mas já conversei com as meninas, já está tudo bem Está tudo sossegado Gente, eu peguei Não é uma receita Eu peguei uma dica da Adriana Beijo Adriana Adriana, rainha do lar De um detergente E eu fiz para mim Achei muito bom Eu não vou passar receita enquanto eu não aperfeiçoar ele É uma receita que vai só detergente Vai só detergente e vinagre Detergente e vinagre O que mais? Eu achava que o detergente, pelo fato da gente fazer detergente Não precisava colar o tire Colocar o tire da detergente Mas a gente precisa É muito interessante isso Eu pensei que tinha que colocar só da cáustica Um monte de coisa E não é nada disso Achei impressionante Ela colocou só o sabão ralado Colocou só o sabão ralado O vinagre E um tanto assim de detergente O detergente dela ficou maravilhoso Aí vamos mostrar para vocês como é que ficou o meu Aí eu usei a receita do detergente que eu já tinha feito Que ficou grosso, né Agora vamos ver se ele fica bom Eu peguei a minha receitinha aqui, ó E acrescentei vinagre Opa, espirrando a dúvida E ele fica bem molinho, ó Ele fica assim E eu adorei Eu tô pensando assim comigo Vamos ver se é isso que eu tô falando De um detergente Se for seguir a receita do jeito que ela falou De um detergente dá para fazer 20 litros Eu acho Apesar que eu não tô muito afim de fazer receita de detergente não Eu tô afim de seguir a receita dela Acabou o detergente aqui Vai, coloca mais Coloca mais um litro de água aqui Com um pouquinho de detergente Um pouquinho de vinagre E só Porque essa misturinha minha aqui já tava feita, né Hoje eu comecei Hoje eu tô pulando de um assunto pro outro Hoje eu comecei direito Hoje eu comecei o vídeo Diferente Porque minha cozinha Está assim Uma calamidade Né E como hoje é feriado Eu não acordei cedo Gente, eu dormi direto essa noite Eu não acordei Não acordei mesmo Fui acordar agora cedo Então eu tô arrumando a cozinha aqui Então eu converso com vocês Estou apaixonada Por esse detergente que espuma muito Eu peguei a minha receita que eu tinha feito Que eu falei pra vocês que eu ia aperfeiçoar Peguei a minha receita que eu tinha feito É mais ou menos a mesma coisa Porque a rainha do lar Ela fez assim Ela Pegou um pouco de sabão Um pouco Ela falou Aí ela pôs Na água fervendo Ela pôs na água fervendo Dissolveu um pouquinho Um pouquinho aquele sabão Daí ela colocou uma quantidade Que eu não sei qual é De vinagre Eu fui a olho ontem Colocou uma quantidade de vinagre Depois ela colocou Gente eu tô meio dormindo ainda Eu não tomei café ainda Aí essas louças ficam juntando Ficam me irritando Já volto já Então meus amores Agora eu sentei pra tomar café Que eu já lavei minha louça E eu tenho boas notícias Pra falar pra vocês A Blanca está muito mais tranquila Muito mais calma Depois que eu comecei a fazer Vídeos menores E aí o que acontece Chega tarde Eu fico deitada no sofá Com ela Assistindo desenho Assistindo filme O que tiver pra mim assistir Eu assisto E isso tá deixando ela mais calma Porque eu fico mais tempo com ela Porque eu tava fazendo vídeos grandes E eu tinha que editar e tal A vida é cheia de mudanças É mudança o tempo todo Então agora tá assim Eu faço vídeo Rapidinho E depois eu fico com ela Hoje eu não fui na escola Porque hoje é feriado Dia da independência Então hoje ela tá tranquila Eu já levanto Eu já fui direto pro computador Aí eu tô fazendo pão de queijo pra ela Aí daqui a pouco Eu vou dar uma deitadinha Porque como eu falei pra vocês Eu faço o serviço Quando eu tô afim Eu preciso Dar uma lavada no banheiro Preciso arrumar o quarto Só que eu não vou gravar nada Vou gravar só bate-papo Com vocês mesmo E depois do almoço Vou tomar um banho E aí eu não faço mais nada Aí eu fico a tarde toda só com ela Tava chovendo Ontem aqui Hoje tá chovendo de novo Então A vontade que dá É só de deitar no sofá E ficar sossegado Então é isso Meus amores Um beijo pra vocês E até mais tarde Tchau Oi pessoal Já são 1h35 O Roberto Trouxe umas comprinhas Pra nós Gente eu tô pisando Em qualquer lugar O Roberto Trouxe uma comprinha Pra nós Pequenininha né Como tá dando Pra fazer as compras E ele passou No Na farmácia E as pessoas Os funcionários Estavam jogando Um monte de Caixas Da farmácia O Roberto Falou Gente pode Dar todas Essas caixas aqui Que a minha filha Faz um monte De arte Com as caixas Então O cantinho Da Blanca Está assim Gente Esse cantinho Aqui É o cantinho Oficial Da bagunça Dela É a brinquedoteca Aqui ela usa Cola Ela usa Tesoura É a sala De criatividade Sala de criatividade O que que você fez Com a sua caixa Que você mostrou pra mim Olha só Eu fiz o Vira ele pra cá O que que é isso aí Esse é o Golden Fred O que que ele faz Ele Olha Ele tira a mandíbula Como é que eu fiz a mandíbula Ele tira a cartola Mexe a mão E sobe E pra que que serve Esse Golden Fresh Não é Fresh Não é Fresh É Golden Fresh Golden Fresh Golden Fresh E pra que que serve Esse Golden Fresh Pra brincar Pra você encaixar Desencaixar ele É Tá bom então Então manda um beijo geral Para as meninas Linda Beijo Oi meus amores Agora são Cinco e meia Eu acabei de levantar Pra tomar banho E gente Vou falar mais duas coisas Que eu não gosto É Uma coisa que eu não gosto Que já falei em outro vídeo É domingo E outra coisa que eu não gosto É feriado Não gosto Quando eu trabalhava fora Eu gostava muito Quando eu chegava feriado Eu gostava muito Quando o patrão falava Vamos trabalhar Eu era a primeira a aceitar Não sei por que Mas nunca gostei De trabalhar Nunca gostei assim De Férias Quando eu tirava Eu adorava Porque tava todo mundo trabalhando Só eu que tava de folga Eu acho que pelo fato Do Do feriado Tá tudo fechado É que eu não gosto Porque quando Na época que eu trabalhava Quando era feriado Eu ficava em casa Fazendo Bolufas de nada Né Então eu não gostava Por causa disso E agora Apesar que particularmente Hoje eu não tô gostando De feriado Porque eu tô azeda Né Mas Tudo bem Lavei o banheiro Arrumei meu quarto Gente Eu tava pensando agora Na hora que eu tava tomando banho Eu queria ter Queria ter pijama Vou ver se eu acho pijama Quando eu tiver dinheiro Eu vou ver se eu acho pijama Pra minha culpa Mas não pijama assim Eu quero aqueles galochão mesmo Sabe Aqueles pijamas assim Que você coloca Aquele pijama onde você lá nela Porque tipo assim Levanta cedo Não tá afim de fazer nada Que nem eu assim Aí fica o dia inteiro de pijama Aí chega de tarde Se troca Toma banho Se troca Coloca um pijama limpo Tenho vontade de fazer isso De vez em quando Hoje mesmo Tenho vontade de fazer isso Porque essa roupa Que eu tenho aqui Essa roupa aqui Provavelmente Eu vou dormir com ela E amanhã cedo Eu vou falar oi pra você Se eu fizer amanhã cedo O vídeo Eu vou falar Bom dia pra vocês Provavelmente Com essa camiseta aqui Que eu não tenho dessa De camiseta De sair Camiseta de ficar em casa Ultimamente Do jeito que tá a situação A camiseta que eu tô em casa É a camiseta que eu durmo E a camiseta que eu saio Não tem escapatória Então E mais uma coisa Que eu tava dizendo pra vocês É Ultimamente Eu tô gostando mais De ver Os vídeos das pessoas Que eu tô seguindo Do que fazer Os meus vídeos Não sei porquê Então Tipo Não é Não é Todo dia Sei lá Sabe Eu tô tão confusa hoje A toalha dele Tá em cima da cama E a sua Você achou? Não As crianças Estão querendo toalha Eu já volto já Então pessoal As crianças Estavam querendo toalha Então Eu tomei banho Tomei café O Roberto fez linguiça pro almoço Hoje Minha cozinha tá com cheio de linguiça ainda E Mais uma coisa Que eu ia Falar com vocês Gente Olha que absurdo Eu fiz Um 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 Pacote Pré-pago Com a Vivo Eu tinha que pagar Um preço X Tinha a ligação É Aquele Vivo controle Né Aí eu fiz Aí eu vi que eu não ia dar conta de pagar Eu fui e cancelei aquele 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 Vivo Aí eu cancelei Coloquei no Vivo Turbo Só que o Vivo Turbo Se você colocar Se você não colocar Dez reais por semana Eles falam que é Sete e noventa e nove Mas é tudo papo furado Porque é dez reais Se você não colocar Dez reais por semana Você fica sem celular Sem Internet Sem nada E eu não gosto Não tenho paciência Pra ficar sem Sem crédito no celular Aí o que aconteceu? Ontem era meia noite Eu tava ligando lá Eu fiquei da meia noite A uma Esperando eles ligarem Eles atenderem a ligação Pra eu mudar Do Vivo Turbo Pro Vivo On Aí Na hora deles me atenderem Amanhã Na hora que eu levantar As quatro da manhã Eu vou fazer o teste Eu vou ficar Das quatro Até as cinco da manhã Fazendo a ligação Pra eles Se eles não atenderem É realmente Uma pegadinha É Que Se você Não coloca Porque a partir do A partir É impressionante A partir do momento Que você coloca Dez reais de crédito Eles atendem você Na hora Quatro da manhã Seis horas da tarde Seja qual hora for Eles não atendem você Praticamente Eu acho que é assim Porque a primeira vez Foi assim Eu estou achando Que é assim Que eu colocar Dez reais De crédito Eles vão Me atender E aí O que eu vou fazer Vou jogar os dez reais Que eu coloquei No celular fora E vou Fazer um depósito De vinte reais Pra eu poder ficar O mês inteiro Fazendo ligação E ter internet Né E aí nunca mais Eu vou mudar de plano Porque enquanto Eu estava no vivo On Eu estava muito bem Aí depois que eu quis Mudar Fazer diferente Aí não deu certo Então é isso gente As minhas crianças Estão tomando banho Porque o Roberto Também é meu neném Porque eu preciso Cuidar dele Com mais detalhes Agora Então A Blanca Ficou dois dias Assim na aula Um dia Porque ela Não mandei ela Na aula E o outro dia Porque é feriado Então Amanhã cedo Ela vai pra escola E aí Eu vou fazer Vou fazer Frango amanhã Porque o Roberto Trouxe frango E comprou Cândida Pra mim Gente Uma delícia Usar Cândida No banheiro Uma das coisas Que eu vou deixar Assim entre aspas Economizando É Cândida E o E o detergente Que eu fiz Da Adriana Rainha do Lar Ele é bom Igualzinho o meu Só que ele não é 100% Você tem que colocar Um detergente Quando Quando eu pego Uma louça Meio pesada Assim Porque já que está Tanta gente Reclamando Detergente Caseiro Que eu fiz Então Eu estou fazendo Pra mim E não pretendo Fazer mais Uma receita Pro canal Se eu fizer Uma receita Pra mim Vai ficar Pra mim E acabou Porque eu não tenho Paciência Então é isso Meus amores Um beijo Pra Helena Moraes Um beijo Pra Adriana Rainha do Lar Um beijo Yolanda Yolanda Um beijo Gabi Mechadó Um beijo Cláudia Souza Acho que é Cláudia Souza Se eu não me engano Ela faz Aniversário Amanhã Dia 8 Então Eu vou ver Vou editar Esse vídeo Agora E vou Ver que horas Que ele vai pro ar Porque são 5 horas São 15 pra 6 da tarde Eu nem comecei Editar ele ainda Agora né Que ele demora Pelo menos 2 horas e meia 3 horas Pra ir pro ar Tá Então é isso Meus amores Um beijo enorme Pra vocês Que me amam De qualquer maneira E Fiquem com Deus Na santa paz de Deus E até o próximo vídeo Lindas Tchau